Enquanto esse sensacional álbum Luck Sharp é um grande sucesso na Suécia, vendendo 140 mil cópias em apenas 10 dias, o produtor Clarence Overman diz que na Europa ninguém queria saber dele, apesar de todos os esforços da gravadora para tentar divulgar o álbum na Europa. Para vocês verem que nos Estados Unidos, a EMI americana disse que esse disco não tinha qualidade para tocar em solo americano. Enquanto isso, a banda, a dupla, fazia uma turnê de sucesso em solo sueco. Mas as coisas começariam a mudar no início de 1989, uma história digna de roteiro de cinema, de filme mesmo. Não sei por que não fizeram um filme até hoje contando isso. Começam a chegar notícias lá na Suécia que uma das músicas do álbum, a The Luck, O Olhar, estava tocando muito nos Estados Unidos. Como isso é possível? Suo álbum não foi lançado lá. O próprio Per Gessler conta na Rolling Stones que The Luck não tinha nem sido lançada como single na Suécia. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Além disso, o Per Gessler disse que a ideia era ele escrevia músicas e a Marie cantava. E The Luck, o vocal principal era dele. A EMI americana não conseguia explicar o que estava acontecendo, mas, né, pra aproveitar aquele hype ali, tratou logo de lançar o single e o álbum nos Estados Unidos para aproveitar aquele interesse pela dupla. Agora que vem a loucura. Os caras foram investigar de onde que saiu essa avalanche de Rock 7 nas rádios e descobriram que tudo começou em Mineápolis, no estado de Minnesota, estado lá no norte do país e que fica na divisa com o Canadá. Um estudante de intercâmbio americano chamado Dean Cushman, de 22 anos, tornou-se um fã incondicional do Rock 7 durante o fim de 1988, quando ele passou um tempo na Suécia. E na hora em que teve de ir embora e voltar pra sua casa, ele comprou a sua cópia do Luck Sharp e levou para os Estados Unidos. Chegando em Mineápolis, uma rádio local, a KDWB 101.3 FM, tinha um programa onde eles pediam para os ouvintes levarem até a rádio discos que eles ouviam e que gostariam que a rádio tocasse. O jovem Dean não pensou duas vezes e levou sua cópia do Luck Sharp na rádio e deixou para ver se eles tocavam. Duas semanas depois, ele voltou para pegar seu LP que não foi tocado e, por acaso, o diretor da rádio, Brian Phillips, estava na recepção e notou a capa do Luck Sharp, que parece um jornal na mão de Dean, e perguntou o que era. Dean Cushman explicou que era uma banda sueca, cantando em inglês e tal, etc. Brian Phillips, que tinha adorado a capa do disco, resolveu escutar o disco e, logo de cara, a primeira música do álbum é qual? De Luck, ele adorou. Aquilo soava muito diferente e ele resolveu colocar no ar. A resposta foi imediata do público. Os telefones começaram a tocar, as pessoas queriam ouvir a música de novo, de novo. Sem saber se isso era apenas um fenômeno local em Minneapolis, Phillips enviou cópias de The Luck em fitas cassete para suas estações irmãs em toda a América, onde tiveram a mesma reação. As pessoas pareciam adorar The Luck. Para aproveitar um momento inesperado, a gravadora logo trata de enviar a dupla Rock 7 para os Estados Unidos, para, como dizem, forjar o ferro ainda enquanto ele está quente. Tinha que aproveitar aquele momento. A Marie contou em entrevista que ela ficou boca aberta, não sabia direito o que estava acontecendo, pois eles foram recebidos nos Estados Unidos como verdadeiras estrelas do Rock. As pessoas se curvavam perto deles, eles não entendiam o que estava acontecendo. E finalmente, no dia 29 de março de 1989, finalmente chega a notícia que o The Luck, o single The Luck, tinha conseguido chegar no primeiro lugar da Billboard, que é a parada que mede as vendas de singles nos Estados Unidos, feito que pouquíssimos artistas suecos tinham conseguido. Um deles é Beyond Youth em 73 e em 76 o fantástico glorioso Aba com Dancing Queen conseguiram o primeiro lugar na Billboard. E o Per Gessler conta que, logo depois do sucesso do primeiro álbum, o sucesso doméstico, Alice Weco, da dupla Rock 7, ele passou quase um ano compondo as músicas para o Luck Sharp. Enquanto isso, a Marie Fredrickson lançou outro álbum solo, fez turnê, enquanto o Per Gessler compunha as músicas para o Luck Sharp. Ele falou que a intenção dele era mudar completamente o som da dupla, do primeiro para o segundo álbum, ele queria misturar muitas coisas eletrônicas, muitos sintetizadores, misturar com guitarra, queria fazer uma coisa diferente. E foi em um sintetizador que ele comprou, um E-Sonic SQ-1, que ele comprou a maravilhosa The Luck. 1 Y 9 10 12 13 15 As palavras do primeiro verso, de Deluxe, andando como um homem, batendo como um martelo, eram basicamente letras de guia e foram feitas para lembrar o ritmo e o fraseado. Mas acabei mantendo, mudando apenas algumas linhas aqui e ali, de Spergesla. A demo de Deluxe foi chamada de He's Got Deluxe. Era para Marie cantar, mas não combinava com seu estilo. Ela preferia melodias mais majestosas, onde pudesse explorar suas sorberbas habilidades vocais. Ela foi realmente incrível. Ela fez todas as minhas músicas muito melhores do que realmente eram, diz um empolgado Pergesla. Anders Hillen, o baixista da antiga banda de Gessler, o Jolene Tyder, foi fundamental na gravação dos componentes eletrônicos da música. Gessler procurou evitar o som de banda ao vivo presente no álbum de estreia do Rock 7, Pearls on Passion. Hillen programou efeitos na introdução e talvez 20 ou mais outros efeitos ao longo da faixa. De acordo com Gessler, o guitarrista Jonas Isaacson também teve um grande impacto na música, dizendo Jonas Isaacson disse que o riff de guitarra principal foi escrito vários dias antes, enquanto compunha músicas com a sua então namorada Mariane Fleiner. Ao tocar o riff durante a gravação de The Luck, Isaacson disse que Gessler, o produtor Carice Overman e o engenheiro Elar Surna enlouqueceram e que Gessler instantaneamente o queria com um riff de abertura para a música. Se você está gostando do vídeo e quiser contribuir com o canal, é só deixar qualquer valor aqui embaixo clicando no valeu demais, beleza? E o jovem que levou o álbum do Rock 7 para os Estados Unidos, como que ele está? Ele conta que a estação de rádio onde ele levou o LP do Rock 7, organizou um encontro com uma dupla, ele lembra com muito carinho disso, ele diz que a Marie e o Per Gessler foram muito gentis com ele, e ele diz que se sente como o caixa de uma casa lotérica que vende o cartão premiado para uma pessoa, ele se sente assim, ele não tinha nada a ver com eles, essas coisas que dizem aí que ele foi pago por eles é tudo invenção da cabeça das pessoas, e ele chegou a se encontrar com uma dupla várias e várias vezes, todas as vezes que o Rock 7 ia para os Estados Unidos, convidavam ele para ir aos shows, ele contou isso no blog HuffPost. Ele conta ainda que retornou à Suécia, foi ver um show do Rock 7 na Suécia, ali dos bastidores, e foi lá que ele conheceu a esposa dele, está casado com a moça até hoje, a gravadora também, a EMI, deu para ele qualquer disco que ele quisesse, deu vários e vários discos que ele quisesse, e deu um disco de ouro do The Lucky para o menino Jim Hushman. O videoclipe da música foi dirigido por Peter Hitchie e filmado em um estúdio na cidade de Nova York, isso quando ele já era um sucesso em solo americano. A dupla canta a música em uma sala bagunçada e colorida, enquanto interage com um grupo de mulheres. The Lucky tornou-se o primeiro número um dos Estados Unidos em abril de 1989, onde permaneceu por uma semana. A música também liderou as paradas em 25 outros países. Ela foi o terceiro single do Look Sharp, na Suécia, e o primeiro single lançado nos Estados Unidos. Ela foi lançada dia 12 de janeiro de 1989 e está no disco como a primeira do Lado A. E aí E aí E aí E aí